O Iraque exumou cerca de cinco centenas de cadáveres encontrados em quatro vales comuns nos arrabaldes da cidade de Tikrit. A descoberta macabra ocorreu depois das autoridades iraquianas terem reconquistado a localidade que esteve sob controle do Grupo Estado Islâmico. Em junho de 2014, os jihadistas raptaram centenas de jovens e levaram-nos para o campo de Speysher, no norte de Tikrit, onde acabaram por executá-los. Estima-se que mais de 1.700 jovens terão morrido. Entretanto, as forças de Bagdad continuam a combater o avanço do EI no país. A cidade de Beiji, onde fica a maior refinaria de petróleo do país, está a ser palco de violentos confrontos. O exército, apoiado por milícias xiitas da região, tem conseguido evitar que o Grupo Estado Islâmico assuma o controle deste ponto estratégico. Mais a oeste, em Ramadi, capital da província de Al-Anbar, as forças estatais lançaram uma grande ofensiva para retomar o controle da cidade, sob o jogo dos jihadistas desde meados de maio. Mais de 4.000 homens estão a combater o Grupo Estado Islâmico. Obrigado. Obrigado.